Fala meus amigos e amigas do canal, beleza? Acompanho o vidinho para vocês aí na cevinha Olha que coisa mais linda chegando aí, ó Mãe, seu filhote E dá uma percebida aí em alguns registros que eu coloquei no vídeo, beleza? Que eu acredito que estava umas 4, 5 pacas comendo novamente nessa ceva aí, beleza? Elas criaram, agora estão andando, olha que filhotinho, show de bola! Deixa seu like, se inscreva no canal E eu quero aqui, peço para vocês perceberem a diferença da pelagem das pacas, do pelo Um está mais arrepiado, que é mais nova, outras mais velhas, mais lisinho o pelo Vocês vão ver que são várias pacas comendo aí, beleza? A câmera de trilha continuou lá, troquei a posição, tá bom? Que eu enchi o tubo de milho Que é atrás dessa espiga à direita aí, ó Então, onde a paca saiu agora aí, ó O tubo de milho está bem ali, eu coloquei a câmera de frente Porque vai acabar os carojo mangas ao começar a comer milho em grão, beleza? Então, a próxima filmagem elas vão estar no tubo de milho, valeu? Deixa aquele like, um forte abraço do Raul Mundo Animal, Visão da Noite E aí 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 E aí